MÁRIO 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 Luigi's Mansion foi a joia da coroa da GameCube e a prova de que a Nintendo era capaz de lançar uma aventura na série Mario, sem o famoso canalizador como protagonista. Neste caso, o seu irmão, conhecido por ser bem mais medroso, o que assentaria bem na aventura tenebrosa e repleta de fantasmas que marcou este clássico. Depois de uma passagem pela 3DS, o terceiro jogo chega a Switch bem a tempo do Halloween e é um verdadeiro cartoon daqueles que davam aos sábados de manhã. Sim, Scooby-Doo, estou a olhar para ti. O novo título mantém toda a essência da série e a mesma premissa de encontrar e caçar fantasmas explorando um gigantesco hotel assombrado. Os valores de produção e o polimento são tudo aquilo que poderíamos esperar de mais um grande jogo da Nintendo, inventivo e cheio de classe e ainda assim muito familiar para quem jogou os anteriores títulos da série. Mesmo que o jogo tenha sido produzido pela Next Level Games, o estúdio que fez o capítulo anterior da série Darkmoon, na 3DS. E mesmo que não seja propriamente um jogo assustador, tendo em conta a temática, existem muitos jumpscares ligeiros, sejam fantasmas a saltar de onde menos esperamos, com pequenos ratos e aranhas que também fazem a festa. E para isso contribui muito a sonoplastia, sendo os efeitos sonoros, como a própria banda sonora e muitos locais completamente alinhados com as ações de Luigi e o que se está passado no ecrã. Mais uma vez, tal como os desenhos animados. O ranger da madeira, o abrir de uma porta, o gutjar da canalização, uma multura que se espatifa misteriosamente no chão, o vento ou mesmo vozes que parecem vir de uma sala aparentemente vazia, contribuem para Luigi tremer de pavor. A aventura arranca quando Mario, Peach, os Toads e Luigi, juntamente com a sua mascote Polter Pup, aceitam um misterioso convite para passar as férias no Hotel Last Resort, para rapidamente todo o grupo desaparecer, sendo transformados em quadros, aprisionados pelo King Boo. O vilão foi liberdade pela dona fantasmagórica do hotel, Helen Gravely, e cabe a Luigi, claro, salvar os seus amigos. Mas a tarefa não será fácil, pois o hotel é muito alto e para aceder aos diferentes andares é necessário utilizar o elevador. Mas há um problema. Os fantasmas roubaram os botões aos 17 pisos e procurá-los é uma das principais tarefas de Luigi. O jogo apresenta-se como uma aventura aberta à exploração, em vez de um sistema de missões como os títulos anteriores. Embora seja linear em termos de progresso, andar a andar, é possível revisitar todos eles quando encontram o respectivo botão, seja para explorar algum quarto que ainda tenha ficado para trás, ou encontrar todos os segredos ou itens colecionáveis. Cada andar oferece uma temática distinta, com os seus fantasmas condizentes, sejam bosses e puzzles únicos. E isso torna a aventura dinâmica e variada e com uma longevidade muito interessante, seja um jardim botânico com plantas perigosas e um jardinero fantasma que nos quer caçar. Há um estúdio de Hollywood cujo fantasma do realizador quer fazer um último filme, ou cenários medievais, assim como um concerto musical cujo boss final é um pianista completamente obcecado pelo seu piano. De regresso está também o professor Eggad, o cientista chanfrado que oferece os gadgets ao Luigi para lidar com os fantasmas, como é o caso do Poltergust G00, que é um aspirador para sogar os fantasmas e expelir o ar. Oferece ainda o Virtual Boo para comunicar e aceder ao mapa, uma lanterna para ofuscar os fantasmas, e ainda o Goji, uma réplica do protagonista feita de gosma que ajuda Luigi nos puzzles e que também pode ser controlado por um segundo jogador em formato cooperativo. E Goji tem particularidades especiais, tais como passar por grades e grelhas e aceder a locais onde Luigi não pode, assim como evitar algumas armadilhas. É realmente muito interessante como os puzzles continuam a ser atrativos e refrescantes, reclutando a diversos gadgets de Luigi para os resolver. O jogo apresenta uma física muito apurada, onde praticamente todos os objetos do cenário reagem ao caos gerado pela personagem e o seu aspirador, sejam eles sugados ou destruídos. Há diversas engredagens no cenário para ativar, utilizando o aspirador para mover as rodas dentadas, em outras é necessário puxar cordéis, e algumas delas requerem mesmo a cooperação do seu clone para executar ações conjuntas. Cada piso do hotel funciona de forma isolada, ou seja, a resolução dos puzzles está contida no mesmo cenário, o que evita a personagem de andar a saltitar de um lado para o outro à procura de uma solução. Através do mapa é facilmente visível observar uma área que não foi visitada, onde pode ter uma chave, por exemplo, para abrir uma porta fechada. Mas tudo isso no mesmo andar. Já apanhar os fantasmas é semelhante aos jogos anteriores. Acender a lanterna nos seus olhos para o chulo afrescar, sugá-los pelo aspirador e bater com eles contra o chão ou outros fantasmas. Luigi tem ainda um desentupidor de canes que se cola às superfícies e pode ser puxado. Há mini-bosses e bosses muito interessantes para defrontar, cada um com dinâmicas distintas, com diversas variações de comportamento, requerente táticas e abordagens diferentes durante o próprio combate. São bosses old school desafiantes, como não se vê há muito tempo. E mesmo os pequenos fantasmas conseguem ser inventivos, muitas vezes abordando-nos de óculos escuros, os quais temos de os arrancar antes do flash da lanterna, e outras mecânicas para se tentarem escapar aos nossos gadgets. Apesar de sólido e refinado, nem sempre funciona muito bem o sistema de apontar a lanterna ou o aspirador, utilizando o segundo analógico. Em vez de apontar diretamente, este faz a personagem rodar para o lado que se quer, pôr dentro-se assim muitas vezes a noção da direção durante os combates. Deveria funcionar mais como os habituais twin-stick shooters. Luigi tem ainda acesso ao laboratório do cientista, onde podem ver todos os fantasmas especiais que capturou, comprar itens na loja, com o dinheiro recolhido na aventura e outras interações. A campanha divertida irá durar umas 12-15 horas para finalizar, mas o jogo tem mais conteúdos para oferecer. O mod Screen Park oferece 3 desafios competitivos, desafiando os jogadores a capturarem mais fantasmas ou moedas, por exemplo, até a 8 jogadores em formato competitivo. Já o mod Cast Grapper contribui para prolongar a longevidade do jogo. Este modo assemelha-se ao que foi oferecido em Darkmoon, colocando-a de jogadores a limpar as diversas divisões do hotel, sejam 5, 10 ou o número aleatório de salas, com os cenários a serem gerados proceduralmente, por isso são sempre diferentes a cada nova partida. E cada quarto tem um objetivo diferente, seja capturar todos os fantasmas, encontrar os todos e outros objetivos, seja na mesma consola local ou online, mas precisam de uma subscrição ativa. Luigi's Mansion 3 é muito divertido e continua a ser um jogo original, ainda que seja muito familiar em relação aos anteriores. E tem uma longevidade interessante, suportado por uma componente multijogadora. É, no fundo, um autêntico cartoon repleto de variedade e muitos fantasmas para caçar. O merece estar na coleção da Switch, sem dúvida. Música Música